Beleza, cambada! Seguinte, foram estabelecidas as regras para o sorteio dos jogos, que vai ser disponibilizado pelo João Jota, lá de Portugal. É o seguinte, haviam dois jogos, que eram Psychonauts e The Walking Dead Season 1, que eu falei que eu já ia mandar balo entregar. E eu entreguei pra Mila, do canal Mila Gamer Linux, tá bom? Link do canal dela vai estar aqui na descrição desse vídeo. Dá uma passada lá, confere o canal dela, é bem legal, ela deixa muitas gameplays lá, inclusive de jogos que vem não só da Steam, mas também do SourceForge. Canal Show de Bola, vai ter uma entrevista aqui com ela, vocês vão gostar pra caramba. Então tá, então nós temos cinco jogos aqui, tá? Cinco chaves pra poder sortear. O primeiro, ó, que é o Middle Earth Shadow of Murder Game of the Year Edition, que seria o Senhor dos Anéis. Tem o Oxenfree, parece que é um jogo de coisas sobrenaturais. Eu não sei se é assim que pronuncia, qualquer coisa deixa o pronúncio aí pra mim nos comentários, beleza? Tem o Devil Daggers, inclusive a Mila Gamer Linux, ela fez uma gameplay desse jogo, é um jogo em primeira pessoa. Me lembrou muito o Doom. E estamos planejando inclusive gameplay de Doom no canal Resenha Nerd, tá? Link do canal Resenha Nerd na descrição também. Tem o Outlast e o Dirt Shadow Down. Então é isso, galera, nós temos cinco jogos aqui pra sortear. E, bom, as regras pra esse sorteio vai ser um pouco mais complicada, tá? Vai ser mais ou menos assim, você vai comentar nesse vídeo aqui assim. Eu sou o usuário Linux e sou o Gamer. E só, é só isso que vocês vão precisar fazer, tá bom? Então nós vamos ter cinco jogos aqui que vamos sortear entre vocês. Tô planejando aqui se vão ser dois vencedores ou cinco vencedores. Vou discutir isso aqui com o João Jota, tá bom? Então é isso, eu espero vocês até, sei lá, na próxima sexta-feira eu vou estar sorteando, beleza? Ah não, na próxima sexta-feira não vai dar. Por quê? Eu vou estar na BGS, galera. Eu vou entrar lá como imprensa, vou entrevistar a galera lá. Então deixa pra... Sem ser essa próxima sexta, a próxima, tá bom? Que vai ser mais ou menos no dia 20... 20 de outubro. Beleza? Então eu espero vocês, até lá, um abraço e... Falou!